Um ano e seis meses de abandono pela gestão anterior, administrada pela turma da geotage e da ficha suja. Veja nessas imagens de arquivo como eles deixaram a estrada e ponte do povoado Paldar durante um ano e seis meses. Buracos e lamas na estrada do povoado Paldar, a poucos quilômetros da cidade de Bacabal, que dificultam a locomoção de moradores. No meio da estrada, os buracos se tornaram verdadeiras lagoas. A ponte está com uma estrutura comprometida, colocando em risco a vida dos moradores. Esse pedaço de madeira foi colocado para a passagem de pedestre e motocicleta, porque quando chove não dá para passar pelo desvio feito pelos moradores. A ponte pode desabar a qualquer momento com as fortes chuvas. Tudo isso causou revolta e indignação dos moradores com a turma do ficha suja e da geotage, que administrava a cidade de Bacabal. Não passa carro, nem bicicleta, não passa nada. E a tendência é piorar, né? E semana passada que teve a chuva, praticamente fiquei amilhada. E por causa de doença? Não tem como. Nem a pés, não dá de ir. Como é que está a estrada aqui de vocês? Péssima. Nós vamos ficar isolados. Nós não temos ponte. A estrada está ruim e a ponte é essa que não tem. E dá para ver as ruas também aqui da comunidade também? Tudo estragada. Agora há pouco, nós conversando aqui em off, a senhora chegou a relatar para a gente que o ex-prefeito Zé Vieira, incapaz junto com o Florencio Neto, veio aqui, disse que a primeira coisa que ele... a primeira coisa que ele ia fazer, não ia fazer muita coisa, mas a estrada ele ia mandar ajeitar e ia fazer um poço anestesiano. E quando essa ponte aí caiu, teve gente, eu mesmo não fui não, mas teve gente daqui que foi. Zé Vieira. Não sei se foi lá, sei que foi, pedi para ajeitar a estrada. Com menos de oito meses, o prefeito Edivan Brandão vem realizando um grande trabalho. Estradas da zona rural estão sendo recuperadas. Pontes e boeiros estão sendo construídos para que os moradores das comunidades rurais não fiquem isolados nesse período invernoso. Essa semana o prefeito Edivan Brandão, acompanhado da vice-prefeita Graciete Lisboa, de vereadores e secretários, estiveram no povoado Pau d'Arco, levando esperança para a comunidade que foi abandonada pela gestão anterior. O prefeito Edivan garantiu a construção da ponte e melhoria da estrada do povoado Pau d'Arco. Quero dizer para a comunidade do Pau d'Arco, amanhã o prefeito Edivan Brandão, juntamente com todo o nosso grupo político, estamos aqui começando a fazer esta ponte para ligar o povoado Pau d'Arco à nossa cidade. Porque nós vamos realizar o sonho deste povo. Nós temos observado a grande dificuldade do povo, especialmente da zona rural, a dificuldade de chegar na cidade. Mas com o nosso governo, nós vamos ligar o município com a nossa cidade. Mas com o nosso governo, nós vamos ligar o município com o povoado Pau d'Arco e 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 o povoado Pau d'Arco. Obrigado.